Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom sempre, sempre muito bom estar com você O momento do nosso encontro é pra mim sempre uma satisfação especial Porque é um tempo em que a gente pode trocar ideias, falar sobre aqueles assuntos que podem nos ajudar no nosso dia a dia E como essa é a nossa missão, sempre que a gente pode ajudar vocês, isso nos dá muita alegria Ficamos felizes de saber que a gente tem conseguido abençoar a sua vida Cumprindo assim a missão da Boas Novas, não só do cabeça pra cima, mas a missão da Boas Novas Por isso é muito bom e eu quero estimular você a continuar mandando a sua opinião, mandando as suas sugestões A gente saber aquilo que você pensa, os assuntos sobre os quais você quer falar Isso é fundamental porque ajuda pra que a gente tenha um estreitamento no nosso relacionamento muito maior Obrigadíssima pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima e na rede Boas Novas de televisão Você nos acompanha não só pela televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E é uma alegria poder estar com você Olha só, você já observou uma pessoa que tem compulsão alimentar Uma pessoa que come o tempo todo, uma loucura, né? Come o tempo todo, come de tudo, traça tudo que passa pela sua frente Ainda que o seu organismo não esteja requerendo ou demandando aí energia A pessoa vive comendo, parece até um saco sem fundos Mas a notícia ou a péssima notícia é que na verdade não é um saco sem fundos As pessoas que tem essa síndrome, via de regra, elas são obesas E elas abrem porta pra uma série de outras doenças que precisam ser cuidadas No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai conversar sobre compulsão alimentar Nós queremos entender as causas desse problema, por que que acontece Queremos saber como corrigir, como enfrentar esse problema Quais são as consequências pra que isso possa ser trabalhado no nosso dia a dia Nós começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra vocês O time de feras que vai nos ajudar no programa de hoje A compulsão alimentar é um transtorno comum em que o indivíduo consome regularmente Uma grande quantidade de comida de uma vez só Mesmo quando não tem fome ou se sente fisicamente desconfortável por comer tanto 75% das pessoas com esse distúrbio químico nos mecanismos da saciedade Ganham muito peso, pois consomem mais calorias do que precisam por dia Principalmente na forma de doces e gorduras Aquelas que não engordam, segundo os endocrinologistas É porque tem compensação calórica inconsciente ou um metabolismo muito bom De acordo com Halpern e Siegel A compulsão também pode estar associada a um transtorno bipolar E a uma personalidade de excessos Como acontece com compras e drogas, por exemplo E os episódios de ataque são mais frequentes no fim da tarde e à noite Quando a pessoa chega a consumir até 50% das calorias totais daquele dia Olha só! E aí, você ouvindo aí o nosso informativo, você consegue se identificar com esse quadro? Será que você tem compulsão alimentar? Já parou para pensar a respeito disso? É um assunto importante, viu? A gente precisa conversar, precisa entender a compulsão alimentar Porque comer é muito bom Aliás, eu acho que uma das melhores coisas da vida é comer A gente estar com amigos tem que ter comida Uma reuniãozinha que a gente faz tem que ter comida Mas quando isso vira um processo compulsivo É preciso atenção Porque isso é porta para uma série de outras doenças Para acabar com a qualidade de vida E, afinal de contas, a gente está aqui Para ter qualidade de vida Para nos ajudar a entender a compulsão alimentar Eu recebo aqui no estúdio hoje a Jussara Viana A Jussara já esteve com a gente Ela é psicóloga clínica com formação em gestalterapia Muitíssimo obrigada por voltar aqui, doutora Obrigada a vocês Para mim é sempre um prazer Compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês Bacana, bacana Vamos falar aí sobre esse tema aqui O nosso diretor já disse que tem um monte de gente interessada aí Para falar sobre a compulsão, viu? E também conosco hoje, doutor Álvaro Alfonso Querido doutor Álvaro, médico endocrinologista Também especialista em dinâmica humana Em nutrição ortomolecular Doutor Álvaro, obrigadíssima por voltar sempre aqui Eu quero expressar minha gratidão pela oportunidade Porque o tema é o tema talvez mais importante do momento Porque se a gente for comparar a população do mundo População relativa, com certeza o nosso país está em primeiro lugar Em compulsão alimentar, sem dúvida Principalmente num período de depressão econômica Mas eu quero agradecer porque o Cabeça Pra Cima Ele tem uma linha de conduta igual ao movimento mundial de saúde mental Que é usar informações de qualidade Antes que os nossos genes inflamem E se expressem de maneira inadequada Então, o programa é de extrema importância E eu tenho informações bem recentes De muita qualidade para compartilhar com vocês Bacana, bacana, doutor Álvaro Eu tenho um monte de perguntas também aqui Algumas pensando mesmo no senhor, viu? Pensando mesmo no senhor Mas antes da gente entrar na nossa conversa de hoje Também quero apresentar a Manuela Dias Manuela está pela primeira vez aqui no Cabeça Pra Cima Ela é nutricionista Mestre em ciências de alimentos E é também especialista em segurança alimentar E qualidade nutricional E é ainda professora na Uniswam Obrigadíssima por estar aqui com a gente no Cabeça Eu que agradeço, senhora Um prazer Pois é, né? Gente, é um tema assim da maior importância mesmo Da gente falar O senhor estava falando, né? O Brasil aí numa liderança de compulsão alimentar É interessante porque Esse boom da compulsão alimentar Ele chegou no Brasil de uma forma mais recente Primeiramente nos Estados Unidos Lá A história do fast food Da alimentação prática Hoje os Estados Unidos tem uma população extremamente obesa E essa realidade ela chega aqui no Brasil De uma forma contundente, né? O Brasil na ponta de compulsão? Na ponta também de obesidade? É, porque a obesidade é uma doença social E é uma doença inflamatória Agora, em medicina, quando você vai tratar qualquer coisa Você tem que saber qual é a causa Ou qual é o diagnóstico Ou quais são os diagnósticos Antes de você fazer uma intervenção Então, o que está acontecendo em relação à compulsão social Por comer sem consciência Ou comer sem limite Quando a gente se desenvolve o tempo todo Desde dentro do útero A gente está interagindo com informações do ambiente O útero materno Ele está passando as informações do ambiente Para o nosso DNA E o DNA está lá escolhendo os genes Que vão caracterizar aquela pessoa Que vai nascer E desde o início Existem umas coisas chamadas de neurônio espelho Que eu já tenho há muito tempo um vídeo lá no YouTube Quem quiser assistir Agora é a moda Com o problema da Zika Ele vai ser moda O neurônio espelho vai filmando absolutamente tudo Que aquele novo ser ele vai vivenciando Vai filmando aquelas informações E vai guardando Como se fosse uma videoteca E aí aqueles vídeos À medida que a pessoa vai interagindo com o ambiente Com a cultura Eles vão soltando aqueles vídeos O neurônio espelho Por isso que na Zika Ele vai entrar agora Como uma forma de ajudar Quem está nascendo com microcefalia Mas o neurônio espelho Ele vai filmando todo aquele ambiente A amamentação A família A dinâmica da família A maneira de funcionar E a telinha O prim-prim O que o prim-prim Vai passando Ele também vai filmando E vai guardando aquilo E ele vai reproduzindo Então quando chega um determinado Momento da vida Ele tem um pedaço do cérebro dele Bem definido hoje Que aqui a gente chama de ego Ou chama de personalidade Então ele vai construindo um ego Uma personalidade Aí dependendo Dependendo do que ele herdou O que foi escolhido No momento lá do nascimento Essa estrutura da personalidade dele Já vai ter uma predisposição Para não funcionar muito bem E se ele tem uma genética A família também já tem aquela predisposição Juntou com o que ele filma Aquele ego Ou aquela personalidade Tem problemas Aumentou com a mídia O que ele aprendeu Erroneamente da mídia De construir Os seus mecanismos De defesa desse ego Ele vai já nascer Com uma estrutura De personalidade ruim Aí sob pressão Que é o caso agora Da depressão econômica A pessoa sob pressão Sem uma boa estrutura De personalidade E vai procurar a compensação As compensações Mais comuns São as drogas A bebida Que é uma droga O consumo Quando não tem consumo Aí vai deslocar Para outra coisa Vai deslocar Para comida Três opções anteriores Para se anestesiar Se alienar também E principalmente Uma que é muito ruim Que é o sofrimento O sofrimento É quando a pessoa Escolhe o sofrimento E ela se fecha Para qualquer tipo De informação De qualidade Que possa fazer Uma mudança Diferenciada Na vida dela Ou seja A obesidade E a compulsão Tem a ver Com o social Com o imaginário Tem a ver Com o condicionamento Que as pessoas Estão tendo De viver Superficialmente Impulsivamente Aí isso vai repetir Naquela estrutura Bem localizada Ego Ou personalidade Então O problema todo Está onde? No ego Ou na personalidade É isso que a gente Tem que trabalhar aqui A gente fica imaginando O Brasil Quando tinha Expectativa Do milagre Do crescimento As pessoas Acabavam comendo Porque Muita gente Saindo de uma linha De pobreza Buscava Tinha possibilidade De viver mais Essa experiência Agora Vai buscar Talvez A comida E numa fuga Para apaziguar A tristeza A incapacidade De compra De outros bens Etc Sim A compulsão Por comida Fala muito disso De uma falta Desse ser Eu concordo Com o doutor Da questão genética De toda essa formação Mas o homem Também ele pode escolher O homem também Ele tem que se dar conta Do que está faltando nele Que vazio é esse Porque a comida Ela não vai preencher Esse vazio dele Existencial Então é importante Um link Com médico Psicólogo Nutricionista E existe a possibilidade De tratamento De você sair Desse lugar Você não nasceu assim É um conjunto Se acrescentando um pouco Em relação A nutrição Um dado importante É que a compulsão alimentar Acomete principalmente Adolescentes E mulheres jovens Do sexo feminino E adolescentes Do sexo feminino E isso tem muito a ver Com essa questão toda Até que o doutor Álvaro Já colocou Da mídia Dessa questão Da imagem corporal Que temos que seguir A qualquer custo Então vira um ciclo Que começa Às vezes Uma garota Aos 13 anos Magra Mas que já quer emagrecer Já quer chegar Num padrão Que não é nem real Para ela E aí começa Com a primeira dieta Depois a segunda Depois a terceira E entra nesse ciclo Vicioso Que pode Ter uma probabilidade Muito grande sim De transformar Num transtorno alimentar Que é a compulsão alimentar Pois é Algumas coisas Interessantes A gente até entender Porque Às vezes As pessoas Têm esse processo Nessa vontade De comer Essa compulsão Pela comida Mas não come Necessariamente Coisas saudáveis Uma pessoa gorda Ela não é necessariamente Bem alimentada Isso é uma ilusão E nem todo gordo É compulsivo E nem todo gordo É compulsivo Eu gosto de falar E quero inclusive Chamar a atenção Para esse aspecto Que quando a gente Traz aqui no Cabeça Para cima Os temas Sobre alimentação Saudável Sobre essa questão O tema que a gente Está falando hoje A nossa questão É com qualidade de vida Na verdade Ela não passa Pela estética É óbvio Tem uma coisa Da beleza Beleza É um padrão Que se cria Mas a nossa ênfase Nunca é Especificamente Nessa coisa da beleza É na qualidade de vida A gordura Ela tem o seu lado perverso Ela tem E é para isso Que a gente quer Chamar a atenção Hoje Para essa questão O doutor Álvaro Fala aqui há muito tempo Sobre a questão Da inflamação Do organismo E hoje em dia O doutor Inflamação Até reclama Um pouquinho Porque hoje em dia Está muito claro Essa questão Da necessidade De desinflamar De desintoxicar O organismo E está todo mundo Correndo a cabeça Essa é a oportunidade Que você está dando Eu falei inicialmente Que você tem que fazer Um diagnóstico Então o diagnóstico Tem uma área Do cérebro Que guarda Determinados aprendizados E aquilo se repete Agora ficou didático Então tem uma área O ego Ou a personalidade Tem uma quantidade De aprendizados E aquilo se repete Qual é o movimento Mundial hoje De saúde mental Que a gente tem Que trazer Para o tratamento Das compulsões De todas as compulsões E impulsividade Que você Através de informações De qualidade E através De uma coisa Que há muitos anos Eu falo aqui Boas novas Através de informações Sobre como funciona O cérebro Você não só pode mudar As memórias Que o cérebro tem Como você pode mudar Os neurônios A nossa personalidade O nosso comportamento Ele depende principalmente Como as neurociências Comprovam De uma parte Chamada de cérebro Pré-frontal Que eu já até chamei De CPF aqui E através Hoje É isso que eu quero Deixar bem claro Que a população Não tem esse tipo De informação Através de informações Através de treinamento Através de práticas Onde você usa Principalmente A respiração E você aprende A trabalhar Com o hemisfério Direito Que é o hemisfério Emocional E o hemisfério Esquerdo Que é o hemisfério Racional E você aprende A pensar E não ter pensamentos Você aprendendo A ter pensamentos Lógicos A você refletir Antes de você agir Impulsivamente Você treina O seu CPF Você desenvolve O seu CPF Isso é um movimento Mundial Que está demorando A chegar no Brasil Você está dando Essa oportunidade Você está dando Esse espaço Mas isso Na minha clientela Fica muito claro Abrindo a mente A maneira de pensar Você modifica Os seus neurônios E você sabendo Usar os seus neurônios Espelho Também você modifica Seu comportamento Seus sentimentos Seus pensamentos E seus resultados Agora o que falta? Informação O manual A gente deveria receber Quando a gente sai Da maternidade É De repente Mas esse manual Nem sempre está disponível Eu preciso ir para o intervalo Eu vou para o nosso Primeiro intervalo Dou a minha paradinha E a gente volta E quando a gente voltar Eu vou Quero mostrar um vídeo Inclusive Que a gente foi lá na rua Perguntar para as pessoas O que elas acham Que é a compulsão alimentar E temos boas respostas aí Que depois vocês também Vão complementar Eu prometo voltar com você Você falar o que você está querendo Vamos ao intervalo É isso aí A gente quer ver você De cabeça para cima Sempre Inclusive conseguindo Dominar a sua vontade Ser o dono Do seu movimento Dos seus pensamentos E esse é um dos caminhos Para a gente conseguir Vencer E realizar coisas A vontade Isso eu estava falando E eu estava me lembrando Aqui daquele versículo bíblico Que eu tanto gosto Que diz Que é assim mesmo A Bíblia nos recomenda Que a gente deve A gente se transforma Pela renovação Da nossa mente E isso vem pelo conhecimento Isso vem pela informação E aí a gente consegue Lidar A Bíblia fala Conhecer a boa Perfeita e agradável Vontade de Deus Mas esse é o caminho Para movimentos De transformação Jussara Você queria fazer um comentário Eu volto contigo Comprometi Sim É em relação ao pensamento Que o doutor Álvaro Falou aqui No outro Bloco No outro bloco Realmente Tem um primeiro pensamento Do compulsivo Que é o pensamento De comer E o comer Sem ter a necessidade Do corpo Ele come Para poder preencher Algo que pode ser É uma ansiedade Que a ansiedade É quando você Quer controlar tudo Vive no futuro Não vive no aqui e agora Então é importante o que? Controlar esse seu pensamento Veio o pensamento imediato Estou com a necessidade? Qual foi o horário que eu comi? O que que eu comi hoje? O que que eu posso escolher Para poder me alimentar? E tentar de alguma forma Minar isso Dizer não Você tem que aprender Precisa aprender a dizer não Esse é o primeiro passo Dizer não para você mesmo Não é? Às vezes é difícil dizer não Para o outro Dizer não para si mesmo É pior ainda E é interessante também Distinguir A fome Emocional Da fome física A pessoa entender Se ela está com fome mesmo Que é aquela Vontade Que você pode até esperar Um pouco A hora da comida sair Não é algo que você tem que Combater imediatamente E se for uma fome emocional O que fazer? A pessoa Não Eu não estou com fome Mas eu quero comer Muitas vezes é um alimento específico Você quer uma quantidade muito grande Daquele alimento específico Então tentar se distrair Fazer uma lista De atividades Que a pessoa gosta Que ela se sente bem Então bateu essa vontade Dá uma olhada nessa lista Passear com um cachorro Tomar um banho Enfim Fazer alguma coisa Que distraia Para tentar distrair Porque é importante isso A pessoa que tem A compulsão alimentar Ela tem controle dela E com o tratamento Multiprofissional Justamente Ela vai conseguir Adquirir essas informações Esse conhecimento Para poder lutar Sozinha também A pessoa O profissional não está Do lado dela O dia inteiro O tempo inteiro Então para ela ter controle Da situação E na verdade É assim Também é bom Ter a equipe profissional Para esse momento De identificação De tratamento E depois cura Cura Para poder viver independente Não ter que viver Dependendo de alguém Do seu lado Para dizer Não faz Não isso Não aquilo Olha só A gente foi na rua Perguntar para as pessoas O que é compulsão alimentar Vamos ver O que a galera respondeu Roda aí O povo fala Sabe o que significa Compulsão alimentar? Sei Olha o meu tamanho É fácil de saber Sei sim Comer sem pensar Sem parar E sem prestar atenção No que está fazendo Mas eu juro que eu vou mudar A minha compulsão Pessoas que comem muito A pessoa que tem assim Come, come, come Assim sem ter fome É quando a pessoa Come sem parar Uma compulsão Ela fica comendo Comendo e não tem noção Do que ela está comendo A quantidade que ela está comendo É quando você desconta Alguma coisa sua na comida Algum problema Algum distúrbio psicológico Alguma coisa Algum problema que você tem Você desconta na comida Compulsão alimentar É quando a pessoa Começa a comer Sem estar necessariamente Com fome Além do que ela precisa Necessariamente, né? Pois é, né? A pessoa até que está Aí na linha certa Saber o que é Parece que a galera sabe Não é isso? Todas as respostas Anteriores estão corretas Mas assim Deixa esclarecer uma coisa Em função da ciência Evoluir muito rápido E é importante a gente Ter todos os conhecimentos O problema Lark falou No início do útero De acordo com o que a gente É escolhido Do nosso chamado genes Aqueles que vão expressar A gente pode E normalmente tem Uma tendência De geneticamente Ter uma predisposição Predisposição Para a ansiedade Que é uma doença Inflamatória Inflamatória Da circuitaria Da circuitaria Do cérebro A ansiedade A ansiedade É uma doença Inflamatória Da circuitaria Do cérebro Então primeira coisa Vamos respirar Bastante Mas vamos entender Que existe Um processo Inflamatório Na região Executiva Do cérebro Os transtornos De personalidade Aí vem A informação De qualidade Eles também São transtornos Geneticamente Herdados E se não forem Devidamente tratados Com o que a gente Está procurando Explicar aqui hoje Eles evoluem Eles evoluem Também Com processos Inflamatórios Há anos que eu Falo isso aqui Na Boas Novas Graças a Deus Antecipando Uma realidade Científica E terceiro Os transtornos De humor Que também Eles estão Extensamente E estreitamente Associados Com o desenvolvimento De obesidade Eles também São Inflamatórios De outras De outras circuitarias Do cérebro Então A gente Só Tratar Com o papo Não vai ter resultado Se a pessoa For diagnosticada E já é Uma dificuldade Explicar Para ela Que ela está Com a circuitaria Do cérebro Funcionando mal Aí ela precisa Ser medicada Corretamente Simultaneamente Aí ela tem Que aprender A respirar A viver Com consciência Plena Que é treino E a pensar Com lógica Ou seja Usando A razão E a emoção Simultaneamente E com o tratamento Psicológico É aperfeiçoando Os filtros Da mente Que é o chamado De mecanismo De defesa Então tem o componente Biológico Você não vai ensinar Para quem está Com a circuitaria Inflamada Só vai agravar É Às vezes as pessoas Chegam e dizem Ah não Você tem que parar Você tem que parar Não basta Vontade de querer Vontade é decisiva Mas precisa de ajuda No outro programa Eles perguntaram Lá no vídeo Que nós estávamos aqui O que era Biopsicossocial Emocional São todas Essas emoções São todas Essas dimensões Como a pessoa Falou ali Só que não tem espaço Numa rede De televisão Para a gente falar isso Mas Você tem que ver Um sistema Biopsico Emocional Social Hormonal E hoje O social Interfere no genoma Perfeito A ansiedade É um dos fatores Decisivos Para o início De uma Compulsão alimentar A ansiedade Que é o mal do século É um fator decisivo A ansiedade Ela pode gerar Uma compulsão alimentar Sim Está muito ligada a isso Eu sou ansiosa Como eu já tinha Falado antes É uma pessoa Que ela não consegue No momento Viver o hoje O aqui e agora Ela sempre está ligada Lá na frente Ela está ligada Nos compromissos No que ela tem que fazer No trabalho No resultado E ela não consegue Ter a consciência Do que ela está Precisando Naquele momento E aí o que eu falo É de consciência Corporal É de consciência De qual é a minha Necessidade hoje De alimentação De afeto De tudo da vida Porque aí vai Um conjunto E aí a pessoa Acaba Não sabendo O que está acontecendo Porque ela não vai Se dando conta Disso E começa a comer 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 Desconta na comida Como disse uma pessoa Isso Desconta na comida E essa comida No primeiro momento Ela é prazerosa Mas daqui a pouco Ela não deixa Ela deixa de ser prazerosa Quando a pessoa Olha para o corpo Quando a pessoa Vai se dar conta De que o que ela comeu Ela não precisava Gera a culpa E muitas das vezes O que eu percebo Dentro do consultório É que A compulsão O comer Fala de algo Que está lá Naquele íntimo De um vazio Que essa pessoa Traz Porque um exemplo Que a gente Vê muito aí Encontra alguém Bem magrinho O que aconteceu? Eu já me deparei Com várias pessoas Assim Me separei Opa Teve um baque Emocional E a pessoa Deixou de se alimentar Adequadamente E está bem magra Como uma outra Pessoa também Pode passar Por um problema Me separei E ficar Com uma compulsão Então assim Você precisa Olhar um todo Cada caso É um caso Não dá pra gente Responder Simplesmente assim O que que causa A compulsão? Todos os fatores Que vocês falaram Mas cada um Vai ter A sua motivação Específica Não tem uma coisa Que você diga Que sirva pra todo mundo E aí o importante É o que? Vai numa nutricionista Procura um médico Endocrinologista Procura psicólogo Vai fazer uma atividade física É um conjunto Porque cada ser humano É muito singular Eu acredito na singularidade Do homem E que com todo o conhecimento Com todo o amparato O homem Ele é capaz de falar Eu posso Eu acredito em mim E encontrar o caminho dele Não tem uma escadinha Regrada Verdade Como é feito O diagnóstico Da compulsão Quais são aquelas características Que a gente vai dizer Porque vocês já disseram Nem todo gordo é compulsivo Não é isso que vai caracterizar O que que caracteriza Ah, come o tempo todo Como é que é feito O diagnóstico Da compulsão alimentar A compulsão alimentar Vai depender do treinamento Por exemplo Do médico Estou falando médico Porque é uma coisa orgânica Isso não tem mais dúvida Assim como se você pegar 100 pessoas que emagrecem Depois de 5 anos 95% das pessoas Voltaram a engordar Isso Há 40 anos que eu trabalho E isso não mudou E por quê? Porque é uma coisa complexa E como normalmente Não se trata a causa Só se tratam os efeitos Não pode ter resultado Então a gente está falando aqui Em termos de causa Então a primeira coisa É o treinamento Do profissional O psiquiatra, por exemplo Então o psiquiatra Ele precisa Quando existe um caso De compulsão Identificar se aquela ansiedade Ansiedade é um sinal Ansiedade é um pedido De ajuda Então aquela ansiedade Ela pode ser por neurose Ela pode ser por uma psicose Ela pode ser Reposta a um problema Existencial Então Ali o psiquiatra Ele trata o comportamento E o cérebro Com alterações Na circuitaria Ele tem que identificar Se a ansiedade É só reativa Se é uma neurose acentuada Se é um transtorno De personalidade Se é um transtorno De humor Ele medicou Aí a pessoa Isso que é um movimento mundial Medicou A pessoa vai ter que treinar A desenvolver A circuitaria cerebral Como Vivendo Focado Atento E responsável Então por exemplo Se eu estiver comendo Aí de repente Eu senti uma fome E eu estou dentro da pissaria A primeira coisa Que eu tenho que fazer É respirar Aí eu pergunto É fome de que? Ah é fome de tranquilidade A minha filha menor Está saindo quase do pau Lá com a minha mulher Discutindo bobagem Aí eu comecei a sentir aquilo Não é nada demais Era só a fome de tranquilidade Aí você respira Deixa a filha e a mulher Quebrarem o pau E saborei aquela pizza Né? Devagarinho É Sentindo todo o sabor E daqui a pouco Elas pararam de brigar Começou um pedaço Não comer a pizza inteira Mas isso é um treinamento Que você vai executando O tempo todo Mas qual é o primeiro problema Que eu comecei lá atrás Da causa? Se você vem de uma família Desfuncional Que funciona mal É Se você Vem de uma família E aí inflamou Os seus neurônios lá Você tem uma circuitaria Inflamada Os seus neurônios Perifilmaram O tempo todo A família dizendo Que todo o universo É contra a família Ele já não acorda de manhã Agradecendo Pela vida Já vai reclamar Tudo Que está tudo ruim Em que o universo É contra aquela família O cara cresceu Naquilo Aí você chega pra ele Propõe uma solução O cara vira teu inimigo É preciso A informação Criar um ambiente Pra poder Até chegar A pessoa As pessoas Eu não sou psiquiatra Mas as pessoas Que me procuram Pra tratar Elas estão tão ansiosas Que dificilmente Dificilmente Elas conseguem receber Uma informação A relação com a comida Ela é tão prazerosa Que tirar essa comida Pode trazer isso O outro vai ficar Com raiva de você Não vai gostar Dessa história Tem que ter todo esse jogo De oportunidade De abertura Porque a maioria Não consegue Captar uma informação Fala Manuela Acho que é importante Colocar Principalmente pro pessoal De casa Os pais As mães Quem está com um bebê Agora muito pequeno Nós nascemos Comedores intuitivos Acho que o Exemplo clássico O bebê Quando ele quer mamar Ele chora Quando ele está satisfeito Ele para Em que momento Isso muda Por que a gente Tem tanto adulto Que come Por exemplo Que não gosta de vegetais O que aconteceu Nesse meio do caminho Acho que é importante A gente frisar A questão da Introdução alimentar Que é justamente Depois de seis meses O bebê mamou Exclusivamente Leite materno Até os seis Depois vai começar A fruta Os vegetais As comidinhas Aos poucos E o que a gente vê Muito é Às vezes os pais Sem querer mesmo E sem conhecimento Forçando a criança A comer Tem que comer tudo Tem que raspar o prato E isso já é De alguma forma Uma pré-exposição Ambiental Ali social Que está fazendo Que está fazendo Aquela criança Tratar o alimento De uma forma ruim E o neurônio espelho Filmando aquilo tudo Agora se ele aprender Que ele tem neurônio espelho Aprender a rebubinar Aqueles neurônios E reprogramar Com técnicas simples Ele começa a se tornar Responsável Para o seu comportamento Aí é treino Agora treino É preciso que as pessoas Saibam que isso é científico A gente, né Mãe normalmente Quer isso, né Quer que a criança coma Começa a forçar mesmo Criar e desenvolver Esse tipo de comportamento Porque você quer Que você fique gordinho Fique bem alimentado E não dá Quase que não aceita Que se a criança não comer Porque ela não está com vontade Quando ela tiver vontade Ela vai comer Ela vai comer Um outro exemplo também É só vai ganhar sobremesa Se comer tudo Então só ganha sobremesa Se comer o brócolis Por exemplo, né Essa relação acontece muito Com esses alimentos Que a gente sabe Que são saudáveis Que devem fazer parte Da alimentação Aquilo já vai criando Bloqueios na criança E provavelmente isso Quando ela chegar Quando ela tiver até Autonomia de se alimentar Não quero mais brócolis Não quero mais brócolis, né E ainda tem um outro Impacto Uma outra influência Muito grande Que é a questão hoje Que a gente vê assim Os alimentos são classificados Em alimentos bons e ruins Saudáveis e não saudáveis Vilão e mocinho O tratamento da compulsão alimentar Passa muito por essa desconstrução Não existe alimento bom e ruim Existe a informação A gente saber O que a gente deve priorizar Mas também respeitar As nossas vontades Respeitar o alimento Ele é muito mais do que Um nutriente O ato de se alimentar É biológico Mas é muito mais do que isso O alimento tem uma função De prazer imensa A gente sempre diz As vezes que a gente tem falado Aqui Doutor Álvaro Até defende isso A gente não pode cortar tudo Não come Acabou Pro resto da vida Não Você tem que ter Seus momentos de prazer Pode comer de tudo Mas tem que saber Dosar essas questões Gente Eu já preciso Para o intervalo Já estourei Meu tempinho aqui A gente vai para o intervalo E volta já Vamos entender um pouquinho Os fatores de risco Da compulsão alimentar Quais são as outras portas Que a gente abre Não é só a questão da obesidade Tem muitas outras coisas Implicadas por aí E como enfrentar Esses fatores de risco De forma a garantir Uma vida saudável Tá bom? Vamos lá É isso aí A questão do equilíbrio Na vida Parece que é base Para tudo Tudo Quando a gente perde O equilíbrio Sempre dá uma desandada Não significa que uma vez ou outra A gente não possa Desequilibrar É porque a vida Não é uma linha reta Mas a gente tem que buscar Essa posição de equilíbrio Inclusive na questão De alimentação Comer de tudo Mas saber Dosar aquilo que a gente come De uma maneira Saudável Tem como prevenir A compulsão? Olha É isso que é Isso que é A medicina De precisão A medicina De precisão É você Eduzir Educar Informar Ensinar A pessoa Flexibilizar A aprender Para evitar A inflamação Do gênio Então isso se chama Medicina De precisão Que é o que a gente Está fazendo aqui Que é o que seus Programas fazem Agora deixa eu aproveitar isso Para dar um aviso Que é uma coisa De utilidade pública Pelo amor de Deus É a seguinte Eu expliquei que existe Uma área Que ela é mudada Permanentemente Chamada de ego Ou personalidade Isso existe Dentro do cérebro E é afetado Por problemas Inflamatórios Então existe Uma mania Uma loucura Na nossa sociedade Sobre cirurgias De redução De estômago E intestino Quando você vai fazer Uma cirurgia Desnecessária Drástica Que você muda A ecologia Do intestino Você muda Os hormônios Do intestino E você muda Totalmente O comportamento A personalidade A identidade O ego Daquela pessoa Que vai fazer Uma cirurgia Desnecessária Aquela pessoa Nunca mais Vai voltar a ser a mesma Porque ela vai mexer Com processos Inflamatórios Na região Onde fica localizado A personalidade O ego Como quiser chamar Ou a identidade Da pessoa Então aqui hoje Você deu a oportunidade Da gente trazer O conhecimento científico Que precisa Evidentemente Ser divulgado Dessas predisposições E do processo Educativo Que é o viver Consciente E responsável Para que não aconteça Essa loucura De um excesso De cirurgia Desnecessária Que estão Transfigurando As pessoas As pessoas Passam a ter Múltiplas personalidades Por causa do processo Inflamatório Na região Da identidade Perfeito É Cirurgia É uma coisa séria Tem que fazer Não por modismo Mas tem que fazer Por absoluta E efetiva Extrema necessidade Quais são Então os fatores De risco Da compulsão Alimentar Que outras doenças Se é que a gente Pode chamar assim De doenças A compulsão Pode acarretar Pode gerar Depressão A pessoa Pode não ter Mais vontade De se relacionar Se trancar Em casa Pode ser Uma pessoa Que vai ficar Com muito medo Gerar Uma angústia Muito grande Existencial Psicológica Psicologicamente A compulsão Ela afeta Muito o indivíduo No seu emocional Fatores emocionais E fatores físicos Existem consequências Existem sequelas Da compulsão É A prevalência Da compulsão Alimentar É muito maior Em indivíduos obesos Mesmo Então a gente vê Que exatamente Existe toda essa questão Psicológica Que eles estão falando E a questão da saúde Não necessariamente O obeso Não tem uma boa saúde E vice-versa Mas a gente sabe Que tem todas as doenças Associadas a isso Por isso A importância Desse tratamento Realmente Multiprofissional A compulsão A compulsão Não é só Em relação A alimentação No passado Nós percebemos Quando existia Uma redução Do peso De uma pessoa Que não tratava Essa causa Que até hoje Num tratamento Não é eficaz Tratamento é um fracasso Ela deslocava Ela deslocava Essa ansiedade Ou angústia Ou essa sensação Provocada por esses processos Inflamatórios E outras coisas Como jogo Compulsivo Comportamento de risco Alcoolismo Tabagismo E várias dessas opções Mas o maior problema É a da pessoa Se relacionando com ela mesma Com o ambiente familiar E com a sociedade O problema Das cirurgias Bariátricas Bizarras Elas estão provocando Um problema social Gravíssimo Porque a família Não segura a onda Depois que a pessoa Opera Isso é preciso Explicar para as pessoas E é o problema Relacional De relacionamento Com a sociedade Isso é muito importante Eu vi antes De vir para cá Várias coisas Sobre compulsão alimentar No Youtube Mas eu nunca vi Isso que a gente está falando aqui Principalmente o que eu estou falando aqui Que pode ser chute no rosto Tapa na cara Chute na barriga Mas é a verdade Eu acho que o nosso país Ele está precisando De verdade Eu acho que a gente Começou a criar Uma cultura da mentira E o preço está muito alto Que a gente tem que reconstruir Esse país Começando pela verdade Qual é o profissional Mais indicado Para início De um tratamento Quando a pessoa Está num processo De compulsão Qual é o profissional Que deve ser Procurador Psiquiatra Ele que vai dar o diagnóstico Bem treinado Um psiquiatra Bem treinado Embora seja endócrino É um psiquiatra Bem treinado E o tratamento Ele é feito também Com medicamentos Com medicamento E uma equipe multidisciplinar De apoio De apoio Existem trabalhos científicos Aqui no Brasil Com um educador físico Um psicólogo Um nutricionista Um assistente social E um psiquiatra Cinco Uau A gente tem visto Não é uma mudança fácil De acontecer A busca de ajuda Ela é absolutamente necessária Porque não é uma mudança Fácil de acontecer A gente diz É uma questão De tomada de decisão Mas não é Efetivamente Um processo fácil De acontecer Portanto Há extrema necessidade De se buscar Um profissional Que permita Que ajude Essa pessoa A decidir A garantir Que ela começa A dominar Essa ansiedade A reduzir Esse processo De compulsão alimentar E que pode estar Provocando Outros processos compulsivos E lembrando A questão Da obesidade Que ela pode Além do que Vocês já colocaram Na questão De doenças psicológicas Trazer alguns Transtornos De pressão De doenças Diabetes A comida Ela é inflamatória Quanto mais Você come Mais radicais livres Dentro das células Mais inflamação Mais inflamações No sistema todo Às vezes O paciente Chega lá Ele quer exames Eu digo Não precisa de exames É só você saber Que você está inflamando 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 E a gente tem que Tratar a causa O dificuldade também É porque a pessoa Ela não está sozinha Ela tem ali Uma família Ela tem ali Um trabalho E ela tem uma sociedade E nós chegamos A um ponto De ser líderes mundiais De compulsão Nem só alimentar Compulsão O brasileiro Está disparado Na frente E aí o que acontece A sociedade está doente A sociedade também Precisa se tratar Começando por falar a verdade A gente pode afirmar Que essa questão Da compulsão Esse distúrbio Tem cura Ele A pessoa fica Absolutamente curada E ela pode voltar A ter Esse problema Ou é aquela questão De que ele fica Sob controle Mas que não Aquele tipo de distúrbio Que fica sob controle Mas não tem cura Como é que é A identificação Desse processo Essas coisas Que eu expliquei Elas tem controle Mas não tem cura Tem controle Quanto mais você investir Mais controle Você vai ter Mas cura Tanto que o tratamento Em relação A nutrição É um tratamento De longo prazo Para realmente Trabalhar a mudança De relação Do paciente Com o alimento Com o seu corpo A questão mesmo De autoaceitação Até Então Não adianta A gente pensar Em dietas rápidas Restritivas Com resultados rápidos Porque justamente Foi isso Muito provavelmente Um dos fatores De risco Que fez o paciente Chegar onde chegou Então a gente tem Que pensar sempre Em mudanças A longo prazo E a gente só consegue Isso realmente Com trabalho Ardo Com bastante tempo Com profissionais Especializados Então é bem importante A gente Frisar isso Porque não é Do dia para a noite Hoje todo mundo Quer resultados Do dia para a noite E a gente não está falando De A gente está falando De uma doença Não tem como Ter um resultado Rápido Eu tenho assim Muita convicção De tudo que eu já aprendi Também aqui no Cabeça Pessoa Mas muita convicção Da extrema necessidade Dessa questão Da mudança Mesmo De mentalidade Da mudança De comportamento Da mudança De hábitos Para que você possa Não ficar Nessa questão De dietas Que vão e voltam Às vezes as pessoas Partem para o radical De cirurgias E que daqui a pouco Elas estão engordando Novamente Porque não mudou Isso é o de menos Porque não mudou E tem a necessidade Efetiva de mudança Não é isso É uma reeducação Alimentar De vida De planos De consciência Perfeito Ok A gente já vai aí Para o nosso último intervalo Mas a gente volta ainda Para as nossas Considerações finais Tá bom? Vamos lá É isso aí queridos Essa é a nossa forma De abençoar a sua vida Trazer Trazer para o debate Trazer para a reflexão Aqueles assuntos Que eles podem fazer Diferença na nossa vida Essa questão Da compulsão alimentar Ela pode estar aí Dentro da sua casa Você mesmo Vivendo situações assim De repente Percebendo num familiar E o que a gente quer É trazer informações Que possam lhe ajudar Que possam alavancar Verdadeiramente A sua vida Fazendo diferença Isso é amor O amor de Jesus Que chega até você Também assim Com informações Para o nosso dia a dia Porque quando a gente Tem um corpo saudável A mente também Fica saudável O espírito Também fica saudável E é isso que a gente quer E é isso que a gente Está buscando Olha, tem uma pergunta Ainda do telespectador Que é o seguinte O estresse Ele pode contribuir Pode levar A um processo De compulsão alimentar Estresse Essa ansiedade São os maiores gatilhos Gatilhos emocionais Mas o que a gente Explicou aqui É Isso aqui É o pensamento Representa o corpo Que é a palavra Então tem que conectar Pensamento, palavra E aqui os aprendizados Do coração Aí essa é a receita É trabalhar pensamentos Sentimentos Trabalhar a palavra E principalmente Os aprendizados Do coração Se a gente não tiver gratidão Se a gente não tiver Abertura para aprendizado Não adianta nada Tudo que vocês vão ouvir E sentir Depende do que está Dentro de vocês Não depende da informação Então Pensamento, sentimento A palavra E o coração O aprendizado E a abertura Para aprendizado É isso que a gente precisa Muito obrigado Aprendizado e realizações Às vezes a gente é muito garganta Fala muito Mas transformar isso Em comportamento É outra história É outra história Queridos Olha Muitíssimo obrigada Pela presença Pela colaboração De vocês Muito bom o nosso papo Acho que muito rico Também Queria aí Um momentinho Para as considerações Finais Quero agradecer A oportunidade De falar sobre Esse tema Tão importante Se a pessoa Se identificou Viu o programa Se identificou Nessas nossas falas Procure uma ajuda Especializada Não é a blogueira Fitness Não é a dieta Da revista Que vai resolver E lembre-se E lembre-se que a mudança Acontece de dentro Para fora Mudança de dentro Para fora Beleza de dentro Para fora Isso é bacana Isso é bacana Obrigada mesmo Obrigada mesmo Obrigada mesmo Pela sua presença Connosco aqui Doutora Álvaro Só agradecer Coração Por tudo isso Que vocês fazem Por nós Muito obrigado Coração De coração Muito bom Sempre tê-la aqui Doutora Álvaro De verdade Jussara Eu também agradeço Pela oportunidade E falar para você Que está aí Na sua casa O primeiro passo É necessário O primeiro passo Não existe Fórmula mágica O segredo Está dentro de você E você Interagindo com o meio Se o seu coração Pede ajuda Busca ajuda Porque você pode Sair desse lugar É isso aí É isso aí Primeiro passo Fundamental Ele indica movimento E tudo que a gente precisa É movimento positivo É isso aí Obrigada mais uma vez Pela presença e participação Obrigada a você Que está conosco Nos acompanhando Ouvindo as nossas informações Que o Senhor te abençoe Te ajude a dar o primeiro passo Te ajude a transformar Aquilo que você pensa Os teus desejos Transformar em ação Transformar em comportamento E te dê Com isso Traga para você Uma vida plena E abundante Terminamos o programa Deixando você Com boa música Deixando você Com o Ministério No Santuário Que louva Abençoando a gente também Ok? Paz Tchau Hoje eu tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com teu sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tenho céus e terra autoridade Por seus pecados perdoar Hoje eu tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com teu sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tenho céus e terra autoridade Todos os pecados perdoar Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Vai, vai, vem embora Toda doença vai, vem embora Quando o santo está descendo nessa hora O mundo poderoso vai curar Vai, vai, vem embora Toda doença vai, vem embora O fogo santo está descendo nessa hora Todo o poderoso vai curar você Quando ordenou o coxo andou Com seu poder o cego viu Ordenou Moisés toque nas águas Na mesma hora o mar se abriu Tem todo o poder para curar Tem todo o poder para salvar Tenho céus e terra autoridade Por seus pecados perdoar Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Vai, vai, vem embora Toda doença vai, vem embora Quando o santo está descendo nessa hora Todo o poderoso vai curar você Vai, vai, vem embora Toda doença vai, vem embora Quando o santo está descendo nessa hora Todo vai curar você Esse é o Deus que cura Esse é o Deus que cura Esse é o Deus que salva Esse é o Deus que liberta E o que ele fez no passado Ah, meu irmão, ele continua fazendo hoje Se tu creres verás poder Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E o Deus que pinga para mim E o Deus que cuem E o Deus que é o Deus que é M olá, D o Deus que te chamou E o Deus que leva E o Deus que me humata